Edgar Preto tem 51 anos e nasceu em Miraguaí, no Noroeste Gaúcho. É formado em gestão pública, filho de Adão Preto, deputado federal falecido em 2009, e Otília Preto, falecida em 2010. Edgar está no terceiro mandato como deputado estadual, sendo o mais votado do PT nas eleições das quais participou. Em 2017, foi presidente da Assembleia Legislativa. Na última eleição, fez votos em 473 municípios. O candidato ao governo gaúcho foi sabatinado no programa Balanço Geral desta segunda-feira. Durante os 20 minutos de entrevista, ele respondeu perguntas sobre segurança pública, agricultura, saúde, educação e economia. Próximo assunto, a agricultura. Esse é o plano de governo, o candidato propõe a retomada do plano safra estadual. O setor agrícola desse Rio Grande contribui com em torno de 40% do nosso PIB. E esse debate possibilita que a gente possa, de uma forma franca, transparente, conversar, dialogar e assumir compromissos com o povo do nosso Rio Grande, do campo e da cidade. Se for eleito, o Edgar afirma que vai garantir mais oportunidades à população gaúcha. O povo gaúcho quer oportunidade. Os setores produtivos querem oportunidade, querem um Estado parceiro, um Estado presente. As pessoas que precisam de uma educação pública, que não tem dinheiro para pagar uma escola particular para os filhos, quer ser bem atendido, quer uma educação acolhedora, quer uma escola boa, quer professores e professoras, servidores de escola, trabalhando com autoestima. E assim nós faremos. Em paz.